primeiro, por isso que ele queria o homem primeiro, para depois a mulher, e Deus foi tão maravilhoso que fez o homem dormir, para não ver o que ia nascer, e olha que ele viu, meu Deus, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e Adão foi para a galera, o que é isso? Adão só estava no homem bicho, e aí uma mulher na frente dele, e aqui começa a história, vai se unir, e vai ser uma carne só, uma vontade só, unir aqui, se juntar à mulher, o pastor José Gonçalves fala que você, quando você casa, você tem que sair da tua parentela em três áreas, emocional, financeira, e geográfica, tem pessoas que casam, vão fazer um puxadinho na casa do meu pai, vai lá, aquele cunhado que adora Coca-Cola, vai todo dia a sua geladeira, aquele cunhado que vai domingo depois do almoço pegar pãozinho do frango, você vai correndo todo dia, emocional, ó mãe, ó papai, ó casei com uma mulher que não me trata bem, não estou legal, e financeiro, não estou falando que você não deve buscar ajuda para os seus pais, deve, não estou falando que você não deve de repente buscar um apoio, um auxílio, um conselho do seu pai, deve, mas deve escrever a tua própria história, e começa a história de Adão e Eva, começa uma só carne, começa só um sonho, começa só um desejo, se você pega uma massinha, uma vermelha e um azul, homem ou mulher, mistura elas, aperta, 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 ela vira um rosa, depois eu falo assim, ok, agora, vocês querem separar? Volta de novo a massinha azul e rosa, não consegue mais, já vira uma outra cor, depois que você é uma só carne, você não consegue mais virar a cor, porque virou só uma só carne, um só cor, um só desejo, um só vontade, prestar conta cada dia mais, valorizar cada dia mais, honrar cada dia mais, conversar cada dia mais, caminhar cada dia mais, e nós temos visto hoje, essa uma só carne, sendo só uma só carne, carne moída, uma carne de costela, mais um filé aminhão, que é onde as pessoas hoje, caso não tenha esse compromisso, caso não tenha essa responsabilidade, e tem visto cada dia mais, os casais sem perspectiva de visão e de vida, nós temos que ser uma só carne, um sonho, uma vontade, um desejo, eu já sofri na minha vida com a minha esposa, em várias áreas da nossa vida, já fomos despejados do apartamento, já fomos busca e apreensão no nosso veículo, há muitos anos atrás, a minha esposa já teve câncer, eu já tinha princípio de infarto, nós já passamos dificuldades, nossa crise financeira, já tivemos dois anos para comer um dia, e por tudo isso que nós passamos, eu nunca desisti da minha esposa, nunca desisti da minha esposa, nunca, Jó, era o homem mais íntegro e reto, homem poderoso, teve 6, 7 provações, por 16 vezes chegou na presença de Deus, e falou assim, como se fosse assim, por que não me mataste no ventre da minha mãe, por 72 vezes os seus amigos questionaram, por 35 vezes Deus questionou Jó, Jó com doenças, com enfermidades, não tinha mais nem unha, arrancava com caco, com telha, as suas enfermidades, e a mulher chega e fala, maldições de Deus e morra, Jó passa toda a história sozinho, sofrendo, lá no final, no capítulo 31, ele fala, ai de mim, se eu olhar para uma virgem, ai de mim, se eu trair a minha esposa, e no capítulo 42, ele teve a mesma mulher, que aqui não fala que ele casou com outra, então Jó, aonde que ele era um impróspero, na enfermidade, na dificuldade, na bonância, ele continuou com a mesma esposa, com a mesma mulher, isso é um a sua carne, é saber passar o vale junto, é suportar junto, acreditar junto, é uma pena que hoje, os casamentos são descartáveis, é uma pena que os casamentos hoje, não tem mais brilho, os casamentos hoje, não tem mais promessa, os casamentos hoje, não tem mais vontade de viver, e a esposa, muitas vezes chega em casa, sentada, seis horas da tarde, ela fala, o meu marido poderia muito bem, sair do trabalho, e vir para casa agora, eu saio seis horas do meu serviço, e eu saio de casa, passo uma padaria, e vou correndo para casa, correndo com saudade da minha esposa, dos meus filhos, eu saio, vou para casa, e hoje pessoas não tem mais vontade, de voltar para casa, o filho próprio só voltou para casa, porque lá tinha amor, porque lá tinha carinho, porque lá tinha um pai, tinha um homem, que honrava, valorizava, e amava, tem muitas pessoas, que saem do serviço, e falam assim, por que que eu vou voltar para minha casa? maridos, quando você casou, cama, vamos bater um papo para os maridos amanhã, né? Quando você casou, marido, cama, coberta, travesseiro, unimed, comida, geladeira, carro, ela tinha na casa dela, ela casou para ser amada, ela casou, porque quando você deu sambar e o nove nela, ela acreditou em você, ela casou para ser respeitada, ela casou para ser honrada, ela casou para você estar do lado dela, caminhando cada dia mais, e mulheres também, quando o homem tirou você da sua casa, ele também casou para ter carinho, para ter amor também, e por que a gente não tenta deixar mais Deus trabalhar nossas vidas? É uma pena que hoje as separações estão dentro da igreja, nem Jesus segura mais casamento, eu não quero mais casa, dia 31 de julho, a tarde ligou um dia para a nossa igreja, 18 anos casado, fez curso ao meu máximo comigo, Marco, me ajuda, foi o que que foi? A minha esposa chegou em mim hoje e falou, não quero mais, 18 anos casado com dois filhos, diálogo da igreja, líder de casais, a gente hoje não está mais investindo no nosso casamento, a gente não está mais acreditando nas promessas de Deus, a gente tem que deixar Deus fazer a vontade de Ele em nossas vidas, muitas vezes você acha que é fácil viver junto? Casamento não vem pronto, casamento se constrói, eu constroi dia a dia, de ver você tacar o dedo na cara da tua esposa, do teu marido, eu quero te ajudar também, me ajuda que eu também sou falho, eu sou fraco, vamos caminhar junto, deixe Deus tratar o nosso casamento junto, é isso nós temos fazendas de casa, ah, mas eu não erro quase, meu pai era assim, eu também sou assim, eu vou morrer assim, e tu vai para o inferno assim, e vai, vamos Jesus, eu não estou profetizando e ninguém vai, cuidado com as profecias de maldade que você lança, Satanás pega ela e lança na tua própria vida, viu, meu filho é um burro, só incompetente, não vai dar nada na vida, Satanás fala assim, hã, ó Deus, é ele que está falando, não sou eu não, Satanás só pega e, lança na tua vida, mulher, eles quando saem por aí e falam, ei, não aguento mais o meu marido, não suporto mais o meu marido, homem sai por aí e fala, ei, não aguento mais aquela jararaca, não sei mais o que eu faço com o meu casamento, daqui a pouco chegam os dois irmãozinhos andados na igreja, a paz do Senhor, aleluia, oxe, cabala ralos, casamento de fachada, você pode enganar a Deus, você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu líder, você pode enganar o teu esposo, você pode enganar o teu marido, você pode enganar o teu filho, mas tu não engana a Deus, Deus conhece o teu coração, por que não deixarmos Deus fazer a vontade, a vontade dele do nosso coração, tiramos o orgulho, tiramos a casca, tiramos as vendas dos nossos olhos, e voltarmos a acreditar que essa pessoa está de seu lado, foi um presente de Deus, você olhou para a tua esposa, olha para a tua esposa, ela se arrumou para você, você, porque ela está linda, arrumou o cabelo, fez chapinha, pisca-pisca, passou um batãozinho, ela se arrumou para você, ela está perfumada para você, ela está com linda para você, não é verdade? e tem homens que tem comida em casa, e vai buscar marmita na rua, e tem mulheres que tem comida em casa, vão buscar marmita na rua, sobremesa na rua, a gente tem que acreditar, deixar Deus fazer a vontade dele, você acha que é fácil ver com a dona Sara? meu Deus, já tinha vontade de matar ela, meu Deus, esquartejar, colocar numa mala, e deixar as piranhas comer, não foi só uma vez não, pastor, aí vem Deus, não é assim, não é assim, não é assim, aí vai lá, eu com a Sara, pisei na bola, desculpa, ela não fala mais disso não, machucou, é assim que é o pensamento, é construir, é construir dia a dia, com amor, com alegria, com compaixão, com desejo de viver, com vontade de sonhar junto, com vontade de acreditar junto, olha que você quer sonhar o ano que vem, eu creio que o ano que vem vai ter de novo um encontro aqui, eu tenho certeza que muitos, tenham vontade de voltar para o encontro com um casal de amigos, dão testemunha aqui, de que Deus já fez, na sua vida, foi o Mateus, não é? Mateus está aí? Atrás. Atrás, Mateus, tu que fez o encontro no ano passado, e Deus impactou a sua vida, o casamento? Vem cá, você e tua esposa, no nome de Jesus, não estava no script não, foi Deus que não vou achar para vocês dois, aqui está um casal que o ano passado, Deus usou eles, tratou e curou,